Como conseguirei uma vara de pesca aqui no jogo Tron & Liberty? Bom, a primeira coisa que eu recomendo você fazer é vir nesse local aqui, ó Chamado Ruínas do Observatório Estelar, que fica aqui Fica pra direita da cidade de Castletown Beleza? Vem aqui E você vai falar com essa NPC aqui, ó, gerente de contratos, que ela fica aqui E aí você vai pegar os contratos dela e ficar fazendo Você vai ter que fazer alguns aqui Por quê? Porque cada contrato te dá 15 moedas dessa aqui, ó Moeda de contrato Talvez mais pra frente no jogo dê mais, mas por enquanto tá dando 15 Então você vai fazer E aí depois você vai voltar lá em Castletown Vamos voltar pra lá E ele vai ter um NPC que vende a vara Mas ele cobra moedas de contrato pra você comprar ela Pode ser que tenha formas mais fáceis, tá? Mas por enquanto essa foi a forma que eu achei de você conseguir a vara de pesca aqui No jogo você vem aqui, ó, nesse comerciante de moedas de contrato E a vara de pesca de bambu custa 300 moedinhas Então você vai ter que fazer vários daqueles contratos também Tem um NPC aqui do lado que ele também dá contrato Mas pra mim, por enquanto, ele não tá dando nenhum contrato Eu não sei por qual motivo, tá? Então você vem aqui e compra a vara E também tem que comprar a isca aqui, tá? Não esquece Então é isso Se eu tirei sua dúvida Deixa o like, se inscreve E até mais E até mais